Oi gente, tudo bem? Tudo bem? Espero que vocês estejam ainda estudando em casa, aproveitando esse momento que nós continuamos fora da escola, mas nós continuamos estudando. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa para os oitavos e nonos anos, que é o ciclo 4, na rede municipal. Nessa aula nós vamos continuar falando dos gêneros opinativos e agora você vai olhar aí na sua tela o que você vai aprender na aula de hoje, no slide que você tem aí. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho e também a respeito da pontuação no texto e aí eu quero que você preste bem atenção nesses nomes que aparecem aí para você, porque eles são os nomes dos sinais de pontuação, o ponto, a vírgula, o ponto e vírgula e os dois pontos. Além disso, nós vamos falar da estrutura do texto e do que é paragrafação e de como a pontuação é importante para que as ideias sejam encadeadas na hora que você vai construir aquilo que nós chamamos de progressão textual. Esses termos todos eles são muito importantes de você aprender, porque quando nós falamos na sala ou quando vier no seu material de exercício, você já vai saber do que se trata. Continua olhando aí na sua tela que a gente vai começar a aula de hoje com uma tira do Armandinho, que é um personagem que já é conhecido nosso. Na aula anterior, nas aulas 25 e 26, você viu uma tira do Armandinho também, você já sabe que ele é um personagem infantil e que as discussões que ele traz nos textos, elas sempre são discussões que têm muito mais a ver com a vida adulta e com o comportamento das pessoas. Essa tirinha se utiliza da linguagem verbal e da não verbal, lembra disso? A não verbal diz respeito à imagem e a verbal diz respeito ao texto que você tem aqui. E a nossa tirinha começa com esse sinal de pontuação, bem aqui no começo, que se você não lembra o nome dele, é reticências. E esse sinal de pontuação, ele dá a entender para a gente que existiu algo antes disso aqui. Ou seja, tinha alguém falando alguma coisa antes de nós chegarmos nesse momento da tirinha. O texto diz assim, e assim foi o descobrimento do Brasil. Preste atenção que também tem um ponto aqui no final. O Armandinho pergunta, como assim? E no último quadrinho, e a versão dos índios? O que esse texto traz para nós de informações, não só em relação à estrutura, mas em relação às ideias? Lembra que nós estamos falando da presença de opinião, por isso nós chamamos de textos opinativos em determinados gêneros. E quando nós falamos da presença de opinião, nós falamos de por trás desse texto existe uma determinada ideia. E eu quero que você fique olhando lá para a tirinha, para você perceber como essa pontuação, ela acontece e como que o sentido, ele é construído. Olha só, aqui no primeiro você tem o Armandinho e aí, presta atenção que para você fazer a leitura do texto, você olha também para a postura do Armandinho, que é a imagem que traduz para você. Alguém fala do Descobrimento do Brasil, aqui você vê que ele faz uma expressão de quem está intrigado com aquela informação. E aí, quando você olha para a frase e para a pontuação, aqui no final, observa que tem um ponto de interrogação e um ponto de exclamação juntos. E no último quadrinho, você tem a mesma coisa, um ponto de interrogação e um ponto de exclamação. E a expressão dele que parece mais intrigada ainda. O que isso traduz para nós em relação à ideia? Será que existe alguma opinião? Será que existe algum argumento? Olha para mim um pouquinho aqui. Quando nós falamos da organização das ideias no texto, nós temos que pensar. Nenhum texto, ele é um texto inocente, digamos assim. Sempre existe uma intenção que a gente chama de intenção discursiva ou de propósito comunicativo por trás do texto. Alguém disse lá. E assim, nós terminamos a nossa fala sobre o Descobrimento do Brasil. E o Armandinho pergunta, como assim? Mas e a versão dos índios? O que nós conseguimos compreender por trás dessa ideia que você viu na tirinha lá? Para o Armandinho, lembra? Ele é um personagem que é uma criança. Nós falamos disso num outro momento. Mas que ele traz discussões que são discussões relacionadas ao mundo dos adultos. Nas aulas anteriores, se você assistir, nós vimos tirinhas do Armandinho questionando as questões relacionadas ao racismo, ao preconceito. E agora o Armandinho questiona uma versão de alguma coisa. Você pode, inclusive, perguntar ou para o seu professor de história ou pesquisar na internet a respeito da versão que existe registrada nos livros a respeito do Descobrimento do Brasil. Por que será que o Armandinho diz no final assim? E a versão dos índios? Porque para ele e para nós também é importante que nós saibamos observar que existem mais de uma versão, existem outras versões, às vezes, de uma mesma história. E aí, obviamente, nós não estamos querendo aqui questionar o que se fala a respeito de história do Brasil e do Descobrimento. Mas deixar claro que é importante que nós pensemos a respeito da possibilidade de existir uma outra versão. Por que isso é importante, professora? Porque quando nós falamos de construção da opinião, construção do argumento e organização das ideias, é importante, primeiro, que para você formar a sua opinião, você saiba da opinião de outras pessoas. Segundo, que quando você for pesquisar a respeito de um assunto para desenvolver um texto argumentativo, você pense na possibilidade de... Pode ser que existam mais versões a respeito daquilo que eu estou pesquisando. Por quê? A ideia é a gente fazer você pensar em casa e você aprender que o argumento, ele precisa ser muito bem embasado. E, às vezes, é necessário ouvir mais de uma versão, ler mais de uma versão, para que a gente forme a nossa própria opinião. E aí, sempre reforçando com você, opinião e argumento são duas coisas diferentes. A opinião, a gente vai ver na aula de hoje, é a sua tese desenvolvida num determinado parágrafo, lógico que de maneira muito crítica e bem estruturada textualmente. O argumento é aquilo que você usa para você defender a sua tese. E outra coisa que precisa ficar muito clara para você o tempo inteiro. Você tem opinião e argumento, ainda que você não tenha um texto verbal. Nós vamos ver num outro texto, daqui a pouquinho, o que isso pode acontecer. Então, volta lá para a tirinha para você pensar a respeito disso. Olha, é muito importante que a gente valorize o discurso vindo de outro lugar. Por quê? Às vezes, a versão de uma determinada informação, ela serve a determinados interesses. Por isso que a gente não pode acreditar sempre em uma única versão do que quer que seja. Quando você observa, agora continua olhando aí na sua tela, essas palavrinhas que vão aparecer. Quando você observa também a pontuação no texto, você percebe que existem formas diferentes de falar a mesma coisa. Você está vendo aí que aqui eu tenho o ponto de exclamação, aqui eu tenho o ponto de interrogação e aqui eu tenho o ponto. Às vezes, nós chamamos ele de ponto final e na nossa região nós chamamos de ponto em seguida. Isso, curiosamente, não existe em outras regiões do país. Olha para mim um pouquinho. Quando você olha essas três palavrinhas aí com o ponto de interrogação, com o ponto de exclamação e com o ponto, você vai perceber que existe uma entonação diferente. Então, a leitura ficaria assim, oi, com o ponto de exclamação, oi, com o ponto de interrogação, dando um tom mais de quem está questionando. Você já deve ter visto um meme com isso aí, não é? Quando alguém fala alguma coisa que você não entendeu ou que é muito absurdo, você diz oi em tom de pergunta para essa pessoa ou oi, simples e friamente, quando você usa o ponto. Que diferença isso faz na hora de nós construirmos o texto? Se você parar para pensar, volta lá para a tela para você olhar a pontuação junto comigo. Esse oi aqui, ele é um oi cheio de entusiasmo, porque nós temos aqui um ponto de exclamação. E esse oi aqui, ele é um oi pura e simplesmente de cumprimento. Então, se você tivesse, por exemplo, numa conversa no WhatsApp, olha aqui para mim, para a gente pensar mais a respeito da pontuação. Se você tivesse numa conversa no WhatsApp com alguém e você mandasse um monte de coraçãozinho dando bom dia para alguém e a pessoa respondesse para você oi, ponto. Você não está ouvindo ela falar, mas você compreende que não existe entusiasmo nenhum naquele oi ali. Ao contrário, seria se você manda os coraçõezinhos, dá bom dia para a pessoa e ela responde oi e escreve um monte de ponto de exclamação. Nós fazemos isso às vezes. Esse ponto de exclamação, às vezes sozinho ou repetido no texto, ele dá para nós a intenção discursiva da outra pessoa. Ou seja, a gente entende que ela está entusiasmada com o bom dia que a gente deu para ela. Percebeu como a pontuação faz toda a diferença no texto? Vamos continuar olhando aí na sua telinha para a gente pensar mais a respeito. Esses são os sinais de pontuação e aí nós vamos falar muito especificamente a respeito desses que estão aqui no ladinho para você. Só para a gente lembrar, você já conhece esses sinais de pontuação de outros momentos na escola, no quinto ano, no sexto ano, no sétimo, com certeza você falou deles. Aqui os dois pontos, aqui o ponto de interrogação, aqui a exclamação, aqui o travessão, aqui a vírgula, aqui o ponto e vírgula, aqui o hífen. Presta atenção que ele é um pouquinho menor do que o travessão, aqui o ponto e, por último, no finalzinho, as reticências. Na aula de hoje, nós vamos falar do ponto, da vírgula, do ponto e vírgula e dos dois pontos na construção do texto. Vou repetir para você memorizar aí na sua casa e lembrar deles quando eu apresentá-los no texto para você. O ponto, a vírgula, o ponto e vírgula e os dois pontos. Continua olhando aí que nós já vamos para o texto para nós percebermos a organização das ideias. Esse texto que nós chamamos de carta do leitor, ele também é um texto opinativo e antes de nós falarmos da pontuação, eu vou ler com você para nós percebermos a ideia de opinião, de tese e de argumentos para defender essa opinião no texto. Diz assim, ó, a reportagem Medo nas Escolas, de 9 de abril, aborda um tema frequente na vida da maior parte dos jovens brasileiros. O mundo tornou-se excessivamente perigoso e a violência se faz presente em todos os lugares. As escolas, que deveriam ser seguras e tranquilas, passaram de locais de aprendizagem para cenário de temor constante. A violência internalizou-se em cada pessoa e está fazendo com que inocentes sofram. Tornou-se comum ouvirmos que uma criança foi atingida por uma bala perdida perto do colégio em que estudava ou que houve um assassinato dentro da própria escola. Além disso, é trágico que a segurança tenha se transformado em critério de escolha. Os pais deveriam escolher as instituições em que seus filhos estudam pela qualidade do ensino e não pela segurança que elas oferecem. É, portanto, indispensável que o combate à violência seja feito de modo eficaz. A paz almejada por muitos brasileiros pode se concretizar apenas com a construção de uma parceria, governo e sociedade. Só assim teremos a sonhada segurança diária da população. Continua observando aí na sua tela que eu destaquei, nesse primeiro momento, alguns elementos para você. Para você entender o que é a carta do leitor, como o próprio nome diz, é uma carta que alguém escreve depois de ter lido alguma coisa. E bem aqui no início do texto, você percebe que é alguém falando de uma reportagem que leu. tanto é que o autor desse texto começa com a informação, a reportagem medo nas escolas e diz lá em que data que essa reportagem foi publicada. Bem aqui, lembra que o que eu tenho é alguém emitindo uma opinião a respeito de um determinado assunto. E essa informação está destacada em vermelho aí para você. O mundo tornou-se excessivamente perigoso e a violência se faz presente em todos os lugares. Essa informação é o que este leitor pensa a respeito daquilo que ele leu e também uma ideia com a qual ele concorda. Você percebe que ele não diz assim, é um absurdo dizer tal coisa. Ele só reforça o que ele já leu. Então ele concorda com a ideia que estava lá. E ao longo do texto que você já leu comigo, você percebe que ele vai apresentando elementos que justificam essa ideia principal que está destacadinha em vermelho para você. Lá no meio do segundo parágrafo, ele diz assim, além disso, ou seja, eu uso um conector para apresentar para o meu leitor do texto outros elementos a mais, além daqueles que já apareceram. E no último parágrafo, eu tenho uma conjunção. Que se você assistiu a aula de conjunções, você já sabe que ela é conclusiva. Serve para finalizar as minhas ideias aqui. Então olha só, eu tenho aqui a cartinha do leitor, parágrafo introdutório, onde eu apresento a ideia que eu vou defender, desenvolvimento, onde eu apresento um argumento, uso além disso para apresentar outro argumento, e no final eu finalizo, inclusive, com uma conjunção conclusiva aqui, dizendo o que poderia ser feito para que a paz que as pessoas desejam, ela seja alcançada. Você percebeu como a estrutura do texto, do texto verbal, tá bom? Lembra que o tempo inteiro nós temos falado do texto opinativo, que ele se utiliza de duas linguagens, a verbal e a não verbal, e do texto opinativo que se utiliza de uma só, que é esse que nós lemos, que é a carta do leitor. Então esse texto aí, ele tem uma estrutura bem específica, que é a organização em parágrafos. Por isso que lá no começo da aula eu falei, hoje você vai aprender mais sobre a paragrafação e sobre a divisão das ideias no texto. Então, essa estrutura é uma estrutura obrigatória. Você não tem como, por ter que pensar na coesão, na coerência, na organização das ideias e naquilo que a gente chama de progressão textual, você não tem como juntar um blocão de frases e colocar na sua folha ou digitar no seu computador. É necessário que você vá fazendo blocos de ideias e esses blocos, eles são chamados de parágrafos. E se você observar, dentro de cada parágrafo, as ideias, elas também são divididas. As aulas, elas são sequenciais. Então é muito importante que você assista a 27 e a 28 para você entender direitinho como é que funciona essa questão da estrutura do parágrafo e do desenvolvimento das ideias. Volta para o texto para a gente prestar atenção agora na pontuação, como ela aparece. Olha só, eu destaquei aqui para vocês, já falei, vou reforçar. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo de desenvolvimento e terceiro parágrafo onde a ideia é finalizada. Então, você já está cansado de saber, mas a gente repete para você aprender mais um pouquinho que eu preciso de um parágrafo de introdução, de um parágrafo de desenvolvimento e de um parágrafo de conclusão. Dentro desse parágrafo, eu tenho a divisão com os sinais de pontuação que foram aqueles que eu falei para você no comecinho da aula. Então, bem aqui, eu tenho a informação no começo do texto em que o produtor dessa carta escreveu. A reportagem aborda um tema frequentemente na vida da maior parte dos jovens brasileiros. Ponto. Porque eu encerrei uma ideia. Então, se eu estou desenvolvendo, eu preciso começar e terminar uma ideia dentro do parágrafo. Então, primeiro ponto, eu falei para você que aqui no norte nós chamamos de ponto em seguida, em outros lugares as pessoas chamam apenas de ponto. Segundo ponto e depois o ponto que finaliza o parágrafo. Além desses pontos, eu tenho também aqui as vírgulas que são necessárias para que eu também organize esse 10. Presta atenção que na leitura do texto, eu vou ler só o último período aqui para você acompanhar, eu também tenho a ideia da pausa que a vírgula dá na hora da entonação. Essa mudança na fala, eu chamo de entonação. Tá bom? Olha como fica a leitura. As escolas que deveriam ser seguras e tranquilas passaram de locais de aprendizagem para cenário de temor constante. Percebeu como a vírgula bem aqui, marcadinha amarelo para você, ela sinaliza uma pausa que é necessária no texto. Se nós não tivermos os sinais de pontuação, eu não vou ler aqui para você, mas experimenta aí na sua casa fazer a leitura diretão sem você colocar os pontos para você ver como vai ficar confuso aquilo que você está dizendo. No segundo parágrafo, nós também temos outras divisões aqui. E aí eu falei para você que hoje nós aprenderíamos sobre a vírgula. Nesse caso aqui, a vírgula serviu para eu dar uma explicação sobre as escolas. Então, nesse momento, elas foram necessárias porque eu introduzi uma explicação. Eu poderia, inclusive, dizer dessa forma, as escolas passaram de locais de aprendizagem para cenário de temor constante, mas eu inseri um aposto, o nome dessa explicação é aposto, para eu dar uma explicação a mais sobre as escolas. Essa explicação a mais precisa vir entre vírgulas. Quando você for pesquisar de forma mais aprofundada as regras de uso da vírgula, você vai ver que uma delas é os apostos, eles devem vir entre vírgulas. Então, primeira vírgula aqui, segunda vírgula bem aqui para colocar esse aposto bonitinho aí. Ok? Aqui, de novo, ideia desenvolvida, ponto para finalizar a ideia, mais um argumento apresentado, ponto para finalizar. E aí, depois da minha conjunção, eu também tenho a obrigatoriedade de usar vírgula. E aqui, quando eu vou separar as ideias a respeito do que os pais deveriam fazer e de como eles deveriam agir e de como eles não deveriam agir. Por último, eu quero chamar a sua atenção para, aliás, quase finalizando essa questão relacionada à pontuação, eu quero chamar a sua atenção para esse sinalzinho bem aqui, tá bom? Ele é o ponto e vírgula, como nós falamos. E aí, se você observar, esse período, os pontos, eles dividem os períodos. Ele começa bem aqui. Eu estou sinalizando para você com esse apontadorzinho em vermelho. Então, aqui começa um período. Esse período, ele teria muitas vírgulas. A primeira bem aqui, depois outra bem aqui. Para que serve o ponto e vírgula, professora? Quando você tem um período muito grande, olha como ele começa aqui. Ele tem três linhas e ele só finaliza aqui. Quando você tem um período muito grande, quase sempre, você vai precisar usar muitas vírgulas. E a ideia é que o ponto e vírgula separe trechos onde já foi usada a vírgula. Então, aqui tem uma vírgula, aqui tem outra. Para eu não separar esse período com ponto e vírgula e dar uma pausa maior na entonação, por exemplo, quando eu estiver lendo, eu uso o ponto e vírgula. Aqui, a conjunção, que é conclusiva. Precisa vir entre vírgulas. e os dois pontos para nós finalizarmos essas explicações sobre a pontuação, ele serve para algo. Aqui no finalzinho, o leitor do texto diz assim, ó, a paz que ela quer, que as pessoas querem alcançar, ela só vai acontecer se for de uma maneira. E aí, os dois pontos é para explicar para a gente que está lendo o texto, que maneira é essa? A ideia de parceria, ela precisa ser explicada. Então, os dois pontos, eles têm a finalidade de dar essa explicação. Qual é a parceria entre governo e sociedade? Então, olha aqui para mim. Vamos pensar sobre a pontuação que nós vimos hoje. Primeiro, o ponto, ele serve para finalizar uma ideia. Você pode começar um período, não quer dizer que ele vai aparecer só no final do parágrafo. Ele precisa aparecer no meio dos parágrafos quando você começa e termina o raciocínio e você vai continuar falando da mesma coisa. A vírgula, ela serve para separar um aposto, por exemplo, como nós vimos lá, mas ela serve para separar ideias que estão sendo enumeradas. Se, por exemplo, lá no finalzinho tivesse dito a parceria entre sociedade, governo e escola seria sociedade, vírgula, governos e escola. Ela serve também para separar uma enumeração que você está apresentando. Os dois pontos, eles têm a função explicativa no caso desse texto. Então, se eu digo assim, eu só conheço uma parceria que pode dar certo, dois pontos, a explicação é governo e sociedade. E o ponto e vírgula, ele serve para organizar as ideias em um trecho em que você já utilizou vírgulas para separar ideias também. ponto, ponto e vírgula, vírgula e dois pontos são sinais de pontuação que eles servem para organizar as ideias no texto, para estabelecer aquilo que nós chamamos de coesão e de coerência. Vamos continuar olhando lá um outro texto, uma outra carta do leitor para você perceber como que a pontuação vai ser muito importante. Dá uma olhadinha aí na sua tela na cartinha do leitor. Olha só, aqui eu vou só sinalizar algumas coisas para você que também tem relação com o uso da pontuação. Essa cartinha do leitor, diferente da outra, ela começa com uma expressão aqui, senhor diretor que nós chamamos de vocativo. Esse vocativo ele precisa ser separado entre vírgulas. Então, se você fosse escrever uma cartinha para mim, por exemplo, você poderia escrever professora que é o vocativo e depois do vocativo colocar a vírgula como está aqui. É uma cartinha bem menor porque nas revistas às vezes elas são apresentadas apenas com um pequeno trecho e diz assim, constituiu-se motivo de muita alegria para mim a circulação do presente jornal que na certa vem assinar uma importante página no jornalismo escrito no Brasil. excelentes reportagens colunas as mais variadas e um conteúdo dos mais completos fazem deste jornal uma leitura obrigatória da maioria dos brasileiros. Olha a enumeração que eu falei para você. excelentes reportagens é o elogio 1 colunas as mais variadas é o elogio 2 que foi separadinho bem aqui por uma vírgula e aí quando eu termino os elogios eu uso um E está vendo marcadinho aqui eu apontando para você e esse E vai apresentar o último elogio não precisa mais de vírgula aqui eu dividi a ideia com um ponto e por último um outro elogio a respeito do jornal aí ó está sinalizadinho para você as duas impressões da pessoa que com as frases dela nós percebemos que ela gostou muito do jornal então me trouxe muita alegria são excelentes reportagens e a coluna do João Antônio é maravilhosa são expressões que denunciam a opinião dessa pessoa a respeito do jornal o que eu quero deixar claro para você para essas pessoas apresentarem uma opinião é muito fácil não é? olha para mim um pouquinho o tempo todo a gente tem repetido com você aqui opinião e argumento são duas coisas diferentes todo mundo pode ter uma opinião mas nem todo mundo pode construir um texto opinativo por quê? para você construir um texto opinativo você precisa de argumentos a opinião é só aquilo que você acha é algo que vai servir para estruturar a sua tese no início do texto mas os seus argumentos eles só aparecem a partir do momento em que você ouve versões lê versões pesquisa e consegue organizar um texto muito maior e aí volta lá para a telinha para você observar como é a estrutura do texto argumentativo que nós já vimos em outras aulas a professora é só o artigo de opinião que tem introdução desenvolvimento conclusão não os gêneros opinativos de uma maneira geral ou seja a carta do leitor o artigo de opinião algumas reportagens inclusive elas apresentam uma determinada opinião a respeito de um assunto e aí tudo isso vai depender desses elementos aqui primeiro você precisa cuidar da pontuação do seu texto segundo é necessário que as ideias elas apareçam encadeadas ou seja primeiro você fala de algo que é a sua tese depois você vai apresentando argumentos que não podem ser repetidos a respeito de um determinado elemento e isso faz com que o seu texto ele progrida ou seja que ele avance no texto pra gente finalizar você vai anotar aí no seu caderno fazer o print no seu celular dessas informações que são as informações básicas e importantíssimas da aula de hoje primeiro a pontuação ela organiza as ideias no texto e ela constrói a coesão olha aqui pra mim um pouquinho nós já vimos em outra aula que a coesão é o encadeamento de forma organizada dentro do texto e nós vimos muitas vezes que nós precisamos usar os conectores pra isso e hoje você aprendeu que além dos conectores você também precisa de pontuação porque isso vai fazendo com que as ideias elas se entrelaçem melhor no texto volta lá pra sua tela pra nós vermos o outro elemento importante que você aprendeu na aula de hoje a paragrafação ela organiza a progressão textual o que que é paragrafação professora é você dividir em blocos as suas ideias e por último progressão significa avançar olha pra mim um pouquinho quando a gente termina um ano letivo lá na sua ficha síntese você que é aluno das escolas municipais nós escrevemos assim o aluno progride ou então o aluno avança isso quer dizer o que? que você vai pra frente naquilo que você tá organizando na sua vida escolar nos textos é a mesma coisa você não pode ficar por exemplo repetindo argumentos na hora em que você viu a carta do leitor em que alguém diz assim a coluna do fulano no jornal ela é maravilhosa ele não diz o tempo todo ela é maravilhosa porque ela é muito legal porque ela é muito interessante isso só é opinião ainda não é argumento mas quando ele diz assim ela é maravilhosa porque ela apresenta ideias novas ela traz recursos que são importantes ela traz informações tudo isso são elementos que eu vou acrescentando pro meu texto avançar lembra que se eu tenho uma enumeração por exemplo eu preciso usar vírgulas pra eu apresentar essa enumeração então a medida que eu me utilizo de argumentos dos conectores e da pontuação eu vou avançando no texto e ampliando os argumentos que eu preciso pra reforçar pra justificar aquilo que eu chamo de tese então todos esses elementos conectores estrutura em parágrafos pontuação são importantes pra que o seu texto ele tenha coesão ele tenha progressão e você tenha uma argumentação bem estruturada porque lembra o final de todo texto argumentativo o final quando eu digo é a finalidade dele é você tentar convencer alguém então se você organiza bem as suas chances de convencer alguém elas são muito maiores eu espero que você tenha fixado bem isso aí a gente vai continuar falando da pontuação e dos textos opinativos já já na próxima aula Tchau